Já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora, boa diversão! Ah, ganhei, cara! De novo, de novo! Ah, eu sou muito bom, cara, eu sou praticamente um... Luiz Hamilton! Quem? Luiz Hamilton! Luiz! Luiz Hamilton! Luiz! Luiz Hamilton! Cara, eu não gosto de joguinha de carro, tá bom? Eu prefiro jogar futebol! Claro, você só perde! Você é praticamente o barriquelo aqui de casa! Que barriquelo? Só perde e fica quebrado! Peraí, e por falar em chegar atrasado, cadê o Tubi, hein? Posso saber onde é que você estava? No mercado! Peraí, você estava no mercado e está sem nenhuma compra na mão! Esqueci um detalhe! Qual? O dinheiro! Que dinheiro, Tubi? Ah, faz como as coisas estão caras no mercado, cara! Cara, está muito caro para comprar um fígado, você tem que deixar um rim, né? A nossa situação está tão ruim, mas tão ruim, que quem vai pagar nosso aluguel é o seu Madruga! O que é isso aqui, Dubinho? Ah, isso aqui é a nossa solução para sair desta pinda aí, barra! Solução! Entendeu? Entendi! Não, Chaco! Solução! Corrida de carro no Condomínio Paraíso, premiação e dinheiro para os primeiros colocados! Corrida de carro, mano! Corrida de carro! Parabéns! Muito bom! Grande ideia! Seu gênio! Tem um lá, hein? Como é que você vai fazer isso aqui se você não sabe dirigir? Não sei dirigir, rapaz! Não sei dirigir como sou piloto de fuga! Ah! Aí ele tem razão, ele sabe fugir! E do trabalho, então, nossa, foge mais do que diabo, foge da cruz! Você sabe que para participar de uma corrida, você primeiramente precisa ter um carro! Eu vou de Uber, caralho! Eu vou de Uber, caralho! Eu vou de Uber, idiota! Vou de Uber! Não tem como você participar de uma corrida de Uber! É, não tem mesmo, porque eles estão cancelando muito a corrida, né, cara? Mas não tem problema! Vai que a coisa nóis vai de táxi, que é até bom que vai pelo corredor, vai mais ligeiro! Que corredor, seu imbecil, você tem que tá dirigindo o carro, senão não dá certo! Ah, é? É, contra as regras! Eu tenho certeza que o Tupinho nunca dirigiu na vida, cara! Não deve nem saber onde fica a marcha! Claro que eu sei, no quartel! Como assim? Não é aquela música? Marcha, soldado, cabelo, cabelo, cabelo... Ah! Eu sou a anta santa! Presta atenção, ele tá falando de marcha de carro! Ah, isso aí eu sei, cara! Uma vez, o Batman e o Hopi, eles estavam saindo do Uberzinho de madrugada, só que o Batman tinha bebido umas cachacinhas! O Batman tava... Ah, sou Superman e tal, tava muito louco! Daí o Robin falou que o Robin é um cara muito sério, cara! Sério? Ele falou, deixa que eu dirijo! Deixa que eu dirijo! Primeira vez que ele pegou o Batman pra dirigir! E aí? Aí ele pegou e... Marcha aqui, ó, trocando... E o Batman... Passa o quarta marcha... Quinta marcha... Sexta marcha... Sexta, sexta... Sétima marcha... Ô, louça, vai tudo isso! É o Batman, o Batman é uma vida louca, né, cara? E o Robin só que trocando as marchas, Daqui a pouco, quando ele oiou, o Batman tava com o chão, só virando o zainho, assim, ó. Falou, você tá passando mal? Ele falou, ah, para, Robin, você sabe que esse carro é automático, é! Pouquinho! Aconteceu, cara! Aconteceu! Não, mas ó, podem ficar tranquilos, que nós vamos ganhar isso aqui. O dinheiro já é nosso, pode deixar que eu mesmo vou pilotar esse carro. Você sabia que uma vez eu pilotei um carro com 500 cavalos? Nossa senhora, eu não queria pilotar isso aí não, cara. Por quê? Imagina o cocô de tantos cavalos para limpar depois, rapaz. Mas como você é bulto, Binha, 500 cavalos de potência no carro, entendeu? O que tem que ter 500 cavalos de potência no carro e um burro dirigindo? Olha, você já dirigiu alguma vez na sua vida? Uma vez eu digiri, cara. Dirigi? Uma vez eu digiri um carro. Dirigi, cara. Olha o que eu tava digirindo. E eu sou um cara que obedece as leis. As leis? Eu sou um cara que bebeza. Eu sou um cara que bebeza. Tá bom. Continua. Dimitidinho. Ai! Eu obedeço as leis, cara. Eu obedeço. Eu tava indo só por aqui. Tava 120 por hora. E aí? Mas pense numa adrenalina, cara. Cabelo solto, vidro baixado. É, chupa a sociedade. Porque esse negócio todo, depende de ver uma placa. Reduza a 100 quilômetros. Eu reduzi, né? Isso. 100 por hora. Daqui a pouco quanta placa? Reduza a 80 quilômetros. E aí, senhor? Eu reduzi, mas já tava devagar já, né? Com o meu carro era bom, né, cara? Daqui a pouco reduza a 60 quilômetros. Massa isso. Eu reduzi, né, cara? Mas na pista achei pouco. É pouco. Reduza a 20 quilômetros. O quê? Eu reduzi. Tava quase parando quando de repente eu vi uma placa. O que que tava escrito? Bem-vindo à cidade de Reduza. Olha que... Reduza. Você é um idiota. Você é um idiota. Acuteceu, cara. Acuteceu. Sabe, eu tô achando que eu vou me inscrever. Eu tô achando que eu vou me inscrever nesse concurso. Nessa corrida. Claro, é, claro. Você jura, né? Você jura que é igual ao videogame esse negócio. Você sabe, né, o Dick Vigarista? O quê? A gente precisa... É o Jimmy Vigarista. A gente precisa ter carta pra poder dirigir, né? Mas e esse dinheiro, cara? Olha, bem que a gente precisava dessa grana. Primeira ação, né? Mas pode ficar tranquilo, gente. Tô falando, vocês não acreditam em mim. Aqui, ó. Nicolai Sena do Brasil, tá? Pode dar a bandeirada que eu vou ganhar essa corrida. Nem bem, Nicolau. Nem bem é que quem inventou fui eu. Quem vai correr sou eu. Eu que vou correr. Claro que não, cara. Você nem carro não tem, pare. Vocês dois são uns burros. Vocês querem participar de uma corrida de carro, sendo que nenhum dos dois tem carro. Vão correr com o quê? Carrinho de mão? Não, não, não. Eu resolvo. Eu vou pedir o carro emprestado pro meu sogro. Tá. Tá pegando a filha do homem, agora vai querer pegar o carro também, rapaz. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, rapaz. Você é folgado mesmo, rapaz. Eu não sou folgado coisa nenhuma, rapaz. O cara tem um conversível novinho. Eu tenho certeza que com aquele carro eu ganho de todas essas fuleirais desses carros velhos do condomínio. Era até bom que vocês dois competissem. Porque aumenta a chance da gente ganhar esse prêmio. É, isso é. Mas e o tubinho? Vai correr como? Ele não tem carro? Dimitri, O que que foi? Aguarde e confie. Ai, que medo. Meu Deus. Rapaziada, pronto, pronto, pronto. O tubo móvel já está pronto pra corrida, cara. E olha, ele tá igual o time do Cruzeiro. Como assim? Pra subir não tem força e pra descer não tem freio. Ô tubinho, você vai acabar causando um acidente com esse carro, viu? Eu acho melhor você desistir dessa ideia. Que acidente, rapaz? Se tem um cara que entende de carro, sou eu, cara. Por quê? O tubinho que entende de carro. Você entende de carro? Então me diga pra mim, por favor, qual é a diferença do padre e da Mercedes? Não sei. O padre reza. E a Mercedes? Benz. Tá vendo? Tá vendo, cara? Não sei o senhor. Você não sabe de nada. Qual o carro que era uma cicatriz? Não sei. O Escorte. Escorte e a cicatriz. Tá vendo? Você não sabe de nada, rapaz. Qual é a parte do carro que veio do Egito? Parte do carro que veio do Egito? Não sei. Os faraóis. Tá vendo aí? Tá vendo, cara? Tá vendo? Signicional, cara. Esse mito que não sabe de nada, rapaz. Paraóis. Faro de graça, cara. Tem que falar rapidinho. Freud, hein, ó. Freud. Cala a boca. Cala a boca. Olha aqui, ó. Presta atenção. Desiste, cara. Desiste. Olha lá, tubinho. Olha lá. Sério mesmo que você vai querer ganhar de mim com uma lata velha daquelas, tubinho? Um carro ridículo daqueles. Claro que não. Tá bonita. Eu já ganhei essa corrida com o conversível do meu sogro, tá? Ah, é, ó. Mas o importante aqui, o principal, é vocês dois ficarem nas primeiras posições, viu? Porque eu vi que tem prêmio até o terceiro colocado. Ó, vou ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar. Quem vai ganhar essa corrida sou eu. Eu tenho um plano. Ah, eu vou ganhar. Quem vai ganhar sou eu, rapaz? Quem vai ganhar sou eu, rapaz? Não vai ganhar nada, rapaz. Não vai ganhar nada. Ó, por favor, foco, hein? Presta atenção. Eu não vou poder assistir porque eu tô muito ruim, cara. Não vou conseguir, velho. Não, não, não. Fica tranquilo. Eu vou ganhar. Vou trazer o troféu pra casa e o tubinho vai comer poeira. Calma aí, ô, Penelo Picharmosa. A corrida só acaba quando o juiz apita, rapaz. Que juiz? Mas que juiz? Não tem juiz? Mano, que não, cara. Da falta e da cartão vermelho? Não tem cartão vermelho. É a bandeirada final que encerra a corrida, rapaz. Você não entende nada. E eu acho melhor o senhor ficar esperto, viu? Por quê? Eu vou chegar antes de você até antes da corrida começar. Leva dinheiro. Lembra do dinheiro, pai. Lembra do dinheiro. Eu tô indo, tô indo. Primeiro lugar, hein? Lembra do dinheiro. Opa. Doido idiota. Ué, o que foi, tubinho? Desistiu da corrida agora? Não, desisti não porque eu esqueci uma peste importante do meu carro. Qual? Vê se põe essa zã. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Uma corda. Fica, tepilo. Faz parte do meu plano. Por que é que dizem que vocês ganharam? Que bom. Que bicho. Peraí. Se vocês ganharam, por que o tubinho tá todo enfaixado, hein? Porque ele tá enfaixado. Por que ele tá enfaixado? Pergunta pra esse idiota o que foi que ele fez. Era pra eu ter ganho em primeiro lugar, cara. Olha, eu vou te contar. Presta atenção. Primeiro, esse idiota aqui pegou uma corda e amarrou o carro dele escondido atrás do carro do meu sogro que eu tava dirigindo. Tá com a corda? É, pois é. Aí, o que que acontece? Eu comecei a dirigir. Olhava aqui e tava ele vindo na minha cola. Ultrapassava um, ultrapassava o outro e ele atrás de mim ainda dando farol alto. Aí, eu achava que ele tava querendo ultrapassar. Acelerava mais ainda. Eu tava dando farol alto pra você ir mais devagar, rapaz. Mais devagar. Eu tava amarrado no seu carro, meu carro velho que tava atrás e ele escorregou duas vezes na bosta, rapaz. É, mas não tinha bosta na pista? Depois que eu passei, tinha. Deixa eu terminar de contar. Presta atenção. Aí, tava lá. Reta final. Eu já vendo a linha de chegada na minha frente. Aí, tá. Comecei a acelerar. Acelerar! Acelerar! Um cachorro passou na frente do carro. Eu meti o pé no freio. Só que eu não sabia que esse idiota tava amarrado atrás do carro. Ele deu com tudo com aquela lata velha dele na traseira do carro do conversível do meu sogro. Ele voou pelo para-brisa e foi. Foi! E passou a linha de chegada antes que eu. Tá. Mas pelo menos vocês ganharam, né? Quanto é que deu a grana? Eu não sei. Foi o Tubinho que ficou lá pra ver quanto é que a gente ia ganhar. Olha aqui, meu filho. Tirando o hospital que eu tive que pagar. Tirando o concherto do conversível do teu sogro. e ainda a janela da vizinha que eu quebei com o capacete quando saí voando do carro. Mas ainda ficou devendo três mil real, rapaz. Cheio! Três mil? Mas fica tranquilo, eu parcelei mil pra cada um, viu? É! 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 Vocês parecem um pouco furiosos? Não! Não estamos furiosos, não. Nós também estamos velozes. É velozes e furiosos, meu querido. É melhor você correr! Eu vou te matar, não vai te matar! É a minha alegria Sabe aonde mora A maluquice É só o começo O condomínio do Tubinho Está indo embora!